No Nordeste Mineiro, a polícia procura uma quadrilha que sequestrou o motorista de uma carreta na BR-116 em Medina. Aí, de acordo com as informações, os criminosos levaram a vítima para outra BR, a 367. Fantônia que vai contar da distância delas aqui e o porquê de tudo isso, né, Fantônia? É, Nicolme, a criatividade da mente criminosa, todo dia a gente fala sobre isso aqui, não para. Olha que no mês passado nós divulgamos aqui as ações da Operação Nova Era, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, com dois helicópteros. E deram a faxina naquela região ali do Cariri, de Vizalegre, Itaubim, Medina, fizeram a limpeza. Pois você acredita que brotou de novo mais uma quadrilha operando e com uma diferença. Como eles sabem que a BR-116 está muito bem fiscalizada, muito bem policiada, pode não parecer, mas há um monitoramento ali 24 horas por dia. E o que eles fizeram? Atacaram o motorista, deram tiros, agora eles estão roubando a carga, não estão roubando o motorista. Tem as imagens aí do motorista mostrando como é que ficou o caminhão, como é que ficou o veículo dele, todo marcado. Inclusive até manchas de sangue, possivelmente um dos suspeitos se machucou nessa empreitada criminosa. E aí pegaram o veículo, tiraram da BR-116 e levaram para a BR-367, que é a BR-367, ela corta a BR-116 na cidade de Itaubim. E aí eles estão levando para a BR-367 porque é outro sistema de policiamento, outro sistema de segurança, mas não esquenta não, Nicomédi. A Polícia Militar Rodoviária, que é responsável pela fiscalização da BR-367, já recebeu essas informações, já está com o seu efetivo posicionado. Então essa história de levar para a BR-367, breve, breve, vai terminar em cana, vai terminar em prisão. E aí ficam os motoristas que têm que passar por aquele trecho ali próximo à Medina, às vezes trecho de serra, curvas, e as quadrilhas continuam. Mas a polícia... Anota aí, Nicomédi. Em breve nós vamos falar aqui da prisão de gente envolvida, aí essa quadrilha que está atacando os motoristas lá na BR-367, tirando os motoristas da BR-116 e levando para a BR-367. A PM está de olho, Nicomédi. Sim, Fanto Antônio, sim. Em breve você vai trazer essa notícia, sim, né? É, tem que ter ordem, né? É, o pessoal vai se especializando, é chamado de quadrilha especializada, porque vai usando a tecnologia para driblar outras tecnologias, né? Com vistas a fazer isso aí, ó. Sequestrar o motorista, levar o equipamento, roubar a carga e por aí vai, né? É. Fantônio e peso. Rei, mano. Eu sou. Eu sou.